O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional nas cidades da região fronteiriça Brasil-Argentina-Paraguai, no estado do Paraná, após a retomada da economia local ter aumentado o fluxo de veículos nas rodovias da Tríplice Fronteira. Devido à crise hídrica no Paraguai, a exportação de grãos e carne que ocorria pelo porto do Paranaguá foi redirecionada para as estradas, intensificando o tráfego nas rodovias brasileiras da região. O apoio se estende pelo período de 4 de julho a 30 de novembro de 2022. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.